aqui no tv o seu mensagem a cavalo de hoje vai dar uma dica legal sobre trote o trote elevado que alivia o dorso do seu cavalo você vai ver e o trote elevado na diagonal correta trote mandadura diagonal então quando essa mão tá na frente aquela o pé de lá também tá e ele vai trocando assim na diagonal e quando você vai trotar especialmente por outros novos cavalos que estão em formação você deve ajudar o seu cavalo no trote é aliviando o peso nas curvas então se eu tô trotando por exemplo a direita ao invés de eu sentar no meu trote elevado né ao invés de eu sentar quando a mão de dentro tá no chão eu levanto quando a mão de dentro tá no chão um outro jeito de olhar eu levanto quando a mão de fora tá no ar dessa forma o que acontece eu não sobrecarrego de peso a curva e o seu cavalo começa então a subir a espada subir a paleta ao invés de cair de paleta pela sobrecarga de peso então vamos olhar eu vou pedir um trote aqui pescarinha isso aqui é o bandoleiro que é um potro tá domando aqui aqui eu tô no trote sentado ok então eu não tô fazendo o trote elevado ainda e eu vou começar a fazer o trote elevado e reparem que quando a mão de dentro bate eu tô no chão olhem bem para a mão de dentro o andré enquadra tudo andré para o pessoal de casa poder ver e o que eu faço então é levantar quando a mão de dentro quando a mão de dentro bate no chão olha aí ó tá vendo dessa forma o que que acontece eu não faço uma sobrecarga de peso não tô ocasionando uma sobrecarga de peso nas curvas ele fica meio inconstante assim porque ele é potro estamos domando ainda é natural esqueça um pouco disso agora e repare bem no trote elevado e bem na minha levantada quando a mão de dentro dele bate no chão se eu vou mudar de lado basta eu sentar duas vezes na sela então o que que eu faço agora 12 e levantei de novo que aconteceu eu tô indo para a esquerda e tô levantando quando a mão esquerda bate no chão a mão dele o anterior esquerdo bate no chão tá você primeiro tem que aprender a trotar elevado depois você vai é pegando a mãe da diagonal a hora que você pega o ritmo do trote elevado fica mais fácil de você perceber no começo você pode até olhar mas não é o certo você ficar olhando aqui para saber se está na diagonal correta mas para você encontrar o jeito você pode olhar tá olha agora um dois troquei a diagonal do meu trote mudei de lado vou fazer o oito de novo vamos ver um dois e mudei quando a mão esquerda dele tá no chão eu tô no ar legal né facinho e ajuda muito o seu cavalo principalmente a dar ritmo ea dá é conforto mesmo nas curvas se você sobrecarrega o peso fica ruim seu cavalo fazer a curva em alguns pontos aprendem a derrubar a paleta legal se você gostou curte compartilha e segue a gente no nosso canal lá no youtube tv ou se toda semana a gente sobe dois vídeos você vai assistindo vai aprendendo vai trocando conhecimento vai mandando seus amigos e vai melhorando a vida desses caras aqui um abraço